Olá pessoal, fim de semana chegando e nada melhor do que curtir o radar nesta sexta-feira na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas. Primeiro dia de novembro, dia de todos os santos. Por via das dúvidas, o melhor é sempre acender velas para todos eles mesmo. Se tu tem sobrenome Santos, parabéns. Se tu não é santo, comemora também. Tu tá ligado com a gente pelo sinal digital da TV ou pela internet, tve.com.br é o endereço. É só entrar lá e clicar na aba TV ao vivo para nos assistir de qualquer lugar aqui na província de São Pedro ou mesmo em São Paulo, em São Luís ou na Bahia de todos os santos. E no programa de hoje tem quadro antenado para tu ficar por dentro do que foi notícia no entretenimento esta semana. E no palco do Radar, para fazer o som nosso de cada tarde, estamos recebendo hoje Matheu Correia. Confere aí essa pegada rock com referências da música negra. Manda ver aí, meu velho. Tudo vai mudar E no palco do Radar, vou te transformar A verão nova amanhã Desaparecer, teletransportar A verão nova amanhã O mundo tá perfeiando Enquanto eu escuto um funk Drama Vamos explodir E não deixar mentira E não deixar mentira Adorar Haverá outra vez Amor O mundo tá perfeiando O mundo tá perfeiando O mundo tá perfeiando E eu ebulição O mundo tá perfeiando Enquanto eu escuto um funk Drama Drama A verão O mundo tá perfeiando Quem pode te Lead Meis A verão Apcisa Tudo vai mudar ou se transformar Que haverá onda, que haverá lugar Que desaparecer, que tá lembrando voltar E explodir e não mentir a dor Haverá, meu bem, haverá o amor Haverá, meu bem, haverá o amor Lá, 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 lá... E é bom ficar antenado também nessa dica do Enem. Só caneta preta, nada de tinta azul e nada de cola, hein? E uma última informação que saiu quentinha essa tarde, o Rage Against the Machine está de volta. O grupo publicou no Twitter que vai fazer cinco shows no sul dos Estados Unidos entre março e abril do ano que vem. Zach Della Rocha, enfim, se acertou com o restante dos membros, ao menos por alguns shows. Agora é torcer muito para que essa união resulte em álbuns e turnês, né? Vamos esperar. O Radar volta daqui a pouco, segura aí que o intervalo hoje é bem rapidinho. Radar de volta para falar agora da Feira do Livro. Vamos direto para a Praça da Alfândega, onde está a Pathy Salvadore, para falar desse dia de abertura de um dos eventos mais prestigiados da capital. É contigo aí, Pathy. Oi. E aí, Messias, tudo bem? Olha que sorte. Sim, realmente. Opa. Posso? Tá bem. Oi, Messias, tudo bem? Um oi para todo mundo que está ligado aqui no radar. Eu vou tirar o fone, tá? Ah, sim. As bancas aqui da Feira do Livro já abriram, mas a cerimônia oficial ainda não aconteceu, mas já tem um movimento aqui, o centro da cidade é sempre esse lugar que movimenta bastante a Feira do Livro, que também agora tem novos cenários culturais à noite. Mas, enfim, a gente vai falar isso muito durante a programação da TV até o dia 17, porque são 17 dias inteiros de Feira do Livro. E a Feira do Livro também não é um evento que ocorre só aqui na Praça da Alfândega. Tem espaços como o Memorial, o Cérico Veríssimo, recebem oficinas, bate-papos. É bom ficar ligado na programação. Então, assim, a gente vai conversar agora aqui com a minha entrevistada, é a Noia Kerne, do Balcão de Informações Ninguém Melhor, para nos dar informações do que ela, né? Sobre a Feira do Livro. Bom, que bom, mais uma Feira do Livro, 65ª, um número que a gente tem que cuidar quando vai falar, né? Bom, Noia, o tema da Feira do Livro é Curiosidade Move o Mundo, e isso é bem amplo. Como é que ele é trabalhado aqui, especificamente? Curiosidade é o que nos move. É trabalhado de todas as formas, porque, na verdade, é a curiosidade que movimenta o mundo. E nada melhor para responder a nossa curiosidade do que os livros. Então, as coisas se casam muito, as coisas se fecham num círculo bom, porque a curiosidade move o mundo, move a Feira. E nós esperamos todos os leitores, todas aquelas pessoas que gostam de comprar livro na Feira do Livro, que venham em busca da curiosidade para ver o que tem de novo. E tem muita coisa nova, como sempre. Nova e também tem sempre os tradicionais balaios, as pessoas adoram, né? Garimpar umas boas barbadas, né? Bom, a gente está vendo agora, o cinegrafista J. Camarinho está mostrando aqui, a gente está aqui bem na área infantil. A área infantil é um espaço que começa um pouquinho antes, né? Às nove e meia da manhã. As bancas infantis já estão abertas, depois de tarde também. Qual a expectativa aí, então? Assim, bem geral para essa feira. Olha, a expectativa da minha parte é muito boa. Eu estou com um sentimento muito agradável com relação à feira. E as pessoas com quem eu tenho falado no balcão, tanto livreiros quanto os visitantes, chegam e de repente, do nada, eles começam a falar, essa feira vai ser boa. Parece que esse ano, tão conturbado, as pessoas estão buscando a feira como um elemento novo, agradável, aonde as pessoas se sentem bem, aonde não tem lado A e lado B, todo mundo um lado só, que é o lado do livro, da leitura. E realmente, a feira da área infantil e juvenil abre às nove e meia. A área geral abre às doze e trinta, com exceção do sábado. Sábado abre às dez. Portanto, amanhã, às dez da manhã, estaremos todos na praça. Bom, então, pessoal, que fique ligado no horário, dá para acompanhar pelo site. Bom, Nóia, quais são as suas primeiras lembranças da feira? Ah, eu comecei na feira em 1984. Com certeza, você não tinha nascido ainda. Você já tinha? Já. É, eu tenho muitas lembranças. Eu comecei como locutora oficial da feira. Eu fui a voz do poste durante muitos anos. Mas o que realmente me comove, me entusiasma muito, é o sentimento de afeto que perpassa pela feira. Tanto da parte dos expositores, quanto da parte da produção toda da feira, e da parte das pessoas que visitam a feira. Dificilmente alguém chega de mau humor no balcão de informações. As pessoas às vezes esperam para ser atendidas e passa por todas elas uma coisa muito agradável. De estar na feira do livro é bom. Vir para a abertura da feira hoje, às seis e meia, é bom, é agradável. Faz parte da nossa vida cultural. Faz parte de ser gaúcho, de repente. Então, sempre é bom. Eu tenho muitas lembranças. Acho que vou escrever um livro. Opa, lançar a próxima feira do livro. Obrigada, então. É que a gente vai conversar muito até dia 17. Então, tá. Muito obrigada. Então, a gente fica por aqui por enquanto. A TV é daqui a pouco, a sete entra de novo, ao vivo com a Dalva. E eu acho que mais informações todo mundo pode obter no site da feira. Vou dar direitinho aqui, é feira do livro. E fempoa.com.br. E aí, todo mundo pode se programar para as oficinas e todas as sessões de autógrafos, que tem de monte dessa vez. Então, é com vocês de volta. Até. Valeu, Paty. Amanhã eu vou aí dar uma garimpada também. São mais de 15 dias para curtir a feira do livro, que já chegou na edição 65. Tu pode conferir entradas ao vivo lá da praça, aqui na TVE, no Radar, no Estação Cultura, às duas da tarde e no programa especial da feira, logo depois do Consumidor, em pauta, às sete da noite. A gente segue de som aí, que o som não pode parar aqui no Radar, mas Matheu Corrêa para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tu não acredita em vampiros, mas eles estão por aí. De gelo foi feito seu riso e dizem que a dor que os mantém. Venham toda a energia de todo inocente que já não me encheu Não é uma nova mentira, basta ouvir o que a noite disser Quem é você? Quem é você? Me diz quem é você? Quem é você? Me diz quem é você? Me diz quem é você? Me diz quem é você? Vampiros se escondem de dia, disfarçados de algo normal Desprezam qualquer alegria, mas o pior é que nem a canção do mal Te enganam com o ombro, amigo Porque amizade não dá pra ligar Não é uma nova mentira, basta ouvir o que a noite disser Quem é você? Mateu Corrêa aqui no palco do Radar Vamos conversar com ele E aí, Mateu? Chegou o dia, lançamento aí do teu álbum, né? Meu Black é Rock Queria que tu falasse sobre a produção deste disco aí também Sobre essa sonoridade, né, cara? Por favor Ah, a gente tá muito feliz Cara, é uma grande realização, sabe? Lançar um álbum Juntar tanta gente fantástica, sabe? Mobilizar essa galera pra fazer um som Pra mim é uma realização de um sonho de guri, sabe? Desde pequeno eu toco guitarra, sempre quis fazer isso E tá sendo muito legal ver a repercussão A galera comentando comigo Eu agradeço todo mundo que tem apoiado, sabe? E agradeço também extremamente esse espaço Que é fundamental pra todos os artistas, sabe? Da TVE Eu agradeço demais a vocês do Radar Por todo apoio, incentivos, videoclipes sendo passados aqui A nossa pegada é essa A gente traz um lance Black A gente preza pela brasilidade também no som E temos esse lado Rock'n'Roll também, sabe? Tudo isso acontece junto no nosso som Cara, e que referências da música negra tu traz aí pra esse trabalho, velho? Cara, com certeza não tem como, né? Começa pelo Jimi Hendrix, sem dúvida Mas também passa por outras figuras até brasileiras, sabe? Caras desde Gilberto Gil, Tim Maia, Itamar Assunção Todos são grandes figuras que de alguma maneira Passam pelo que a gente faz, sabe? Até os caras do blues norte-americano, como o Muddy Waters Então tudo isso acontece no nosso som de alguma maneira, sabe? Certo Cara, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu processo de composição, né? Como é que acontece pra ti, né? A letra vem antes da música, ou vice-versa? Ou surge tudo embolado? Como é que funciona? Ah, sabe que quanto a isso, realmente não tem um método, sabe? Às vezes tem uma letra bacana, às vezes uma mensagem, alguma coisa que eu queira muito dizer E aí até encaixar isso com o modo com que esse som deve ser tocado Eu acho que essas coisas vão acontecendo assim Eu nunca me limitei, sabe? Então por isso que esse disco tem tanta, diríamos, riqueza sonora Porque a gente vai indo aquilo que o som vai chamando pra nós São dez faixas ao todo Cara, e muitas parcerias aí, né? Quais são os artistas que estão junto aí nesse disco contigo, velho? Esse é um disco gravado por várias pessoas, realmente Tivemos a participação do Edu Meirelles, do Murilo Moura, a galera do Muraletrio, né? O Vitor, da Jardim de Lotus, uma gurizada muito boa aí Além de, claro, aqui o mestre filho de Jibajiba, Edu do Nascimento O Batera aqui da Ia Somar, Felipe Bonilha, os guris aqui que estão chegando agora Novatos, Renato Martínez e o Maurício Tubbs Começando agora na banda, mas no disco a gente teve outras participações De Lucas Brunet, Soneca, da Bibiana Petec E, cara, uma galera e, claro, né? Sem dúvida, uma das maiores surpresas pra mim e grande experiência Que foi gravar com o Tonho Croco também, que é um grande artista Sim, o Tonho, né? No funk drama, né, velho? Que trouxe pra nós A gente tinha apenas uma grande jam e ele chegou E a brilhantou, a Sagiã transformou numa grande canção Fez uma letra belíssima E acho que a parceria funcionou super bem Só gente boa Cara, o meu Black é Rock, então, tu fez o clipe A gente rodou aqui, né, em setembro O funk drama, agora também, no mês passado, né, em outubro Tu pretende fazer outros clipes de outras faixas desse disco? Como é que tu tá pensando isso? A gente, olha, o que eu posso te dizer desde já É que a gente tem sim planos De trabalhar mais uma canção desse disco A gente tá em processo Bastante debate Mas a gente também não quer A gente tem um material muito longo, sabe? Muito vasto Até pra chegar nesse disco Haviam várias canções até se chegarem em dez Então tem muita coisa que a gente quer mostrar Muita coisa que a gente quer fazer E com certeza, muitos vídeos a serem explorados E tu tá nessa carreira solo aí desde 2015, né? Tu era band leader lá da Vênus em Fúria Cara, o que que tu trouxe dessa experiência aí Pra esse teu trabalho, né, novo, esse teu trabalho autoral aí? Ah, com certeza Eu acho que o trabalho de tocar com vários músicos De trazer a sua canção E de ver como cada um se coloca na sua canção, sabe? Eu nunca limitei nenhum desses caras aqui O talento deles sempre vem, sempre prevalece E eu acho que desde a Vênus em Fúria sempre foi assim Eu sempre vi que maneiras diferentes os artistas tocavam E o que que eles enriqueciam no som, sabe? E eu sempre gostei disso Acho que isso eu mantenho hoje também Eu gosto de trazer os artistas e deixarem eles tomarem conta do som, sabe? Trazerem pra si Ah, sim, se apropriar, né? Velho, dá agenda pra nós aí Tem shows marcados aí, né? Vão convidar o pessoal aí pra conhecer o teu trabalho de perto Exatamente Então eu queria convidar todo mundo no dia 7 de novembro No Joystorm Pub Cine Rock Show vai ser um evento com várias bandas Temos a Eletro Accords Temos a DAO E mais uma galera muito boa Marco Zero também que andou por aqui No dia 14 de dezembro a gente vai fazer o lançamento oficial Com versão física desse álbum Então a gente vai lançar ela um pouquinho depois E eu queria também fazer um convite ligeiro Quem hoje estiver por festa pra fazer A gente quer celebrar esse disco lançado em Canoas No bairro Beer Ok? A partir das 8 horas é só chegar A entrada é gratuita Vamos se divertir hoje Ô, beleza Tá todo mundo convidado então A gente vai ouvir mais uma aí com vocês O radar de hoje vai ficando por aqui Não te esquece que tem reprise do programa Às 11h30 da noite Vamos fechar então bem a semana Ouvindo mais um som a fundo Matheus Corrêa Meu black é rock Uma ótima noite Ótimo fim de Tchau 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 Eu só quero que você saque que eu não tenho lar Embora eu não queira ter sol Minha vida é o acorde que eu escolhi pra tocar E o meu black é rock and roll de onde emana Tchau 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 Meus amigos me levam consigo pra qualquer lugar Revivendo minhas manias de um moleque do sul Mesmo que o humor é chave pra continuar a lutar Mesmo que não saibamos chegar a quase lugar nenhum Nenhum Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri